Carregar game, salvamento automática Ah tá, beleza, é esse aqui Porra lá A saída Após o encontro intenso na garagem, Ethan encontrou um caminho para a sala principal Mas a porta para fora está trancada Ele precisa de mais do que uma chave normal para abrir lá Ok, ok, ok Tá, vamos lá, o que a gente tem aqui? No nosso inventário, viu? Eu vou guardar isso aqui Eu tenho uma cabeça já de coisa Não era para mim ter duas? Acho que não, né? Você tem muito pouca bala, velho Tem uns lugares que dá para abrir com isso aqui Chave de escorpião, eu preciso voltar naquela sala lá Beleza, vamos lá A véia está bem ali Não pula em mim Desgramenta Tá, vamos lá Aqui, chave de escorpião Mano Estou só fazendo um negócio aqui Agora sim A véia começou a cantar Eu olhei para ela, ela desapareceu Tá bom Né? Tudo bem Ah, era só isso? Vou colocar logo a cabeça A primeira cabeça Ixi, tem um corpo também para colocar Eu achava que era só as cabeças Ok Acho que eu já li isso aqui Eu não sei bem o que fazer Vou voltar para a sala lá Acho que eu tenho que avançar ali Deixa eu ver se eu tenho mais uma cabeça de cavalo Não, de cachorro ali no Tenho, tenho aqui Cabeça de cachorro azul Tem uma fita que dá para mim Não sei se dá para me voltar Na real Mas deve ter em algum lugar Se aparecer eu vou Vou lá Deixa eu guardar a chave de escorpião Se bem que eu estou achando que já já vou usar Vamos ter mais um treco ali Mas isso aqui eu não tinha visto É, 14 de junho Desocupando o marido e esposa O marido foi um sucesso Ele é o décimo segundo Infelizmente a esposa não era boa Então vamos apenas não desviar dela Caraca 7 de julho Já no mês No mês Seguinte Três garotas universitárias São todas podres Lucas é um maldito idiota 13 de agosto Um homem sem teto Transformado em três dias Ele é o décimo terceiro What? Transformado? Todas podre? Minha foto É nada Esses bichos de gosma É As pessoas que eles transformam Aqui ó Bala de pistola Vou precisar da chave do corvo aqui É, não tem a chave do corvo Hum, 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 hum Ué Pera Eu não lembro se eu tirei desse Ou de um outro De um outro De um outro Nossa, quase me assustei De um outro Outro relógio Estou aí Perdido Que eu já entrei também Ser perseguido enquanto descobre Então nem Nem ser perseguido Eu tô conseguindo, velho Não tem ninguém me perseguindo Oh Achei, achei Beleza Dá pra mim continuar a história Tá, tem uma Uma vidro cassete ali Eu vou pegar o Não, lá tem uma Mano, eu tô totalmente perdido Será que lá tem uma Uma caixita Pra me guardar item Que eu já pego aqui Hum Não Eu vou ter que pegar a vidro cassete E vir aqui Beleza Pá Aqui, ó Mia Miau Pronto Esse pêndulo de relógio Eu queria saber Pra que que serve Ai Ai É muito barulho esquisito Né, velho Jogo maldito Tá lá em cima Beleza Beleza Ok, ok Uhum, uhum Vamos lá Certo Ethan Please watch this Ethan If you find this I know I can't expect anything No, no, da dica não Só se eu pedir É explore Do you Just want you to know That wasn't me I don't I don't know What happened There's so much That you need to know There you are You gave us Quite a scare Young lady Ah, sou eu. Tá. De onde vou aí? Tá, aqui não é, né? Porque a porta fechou na minha cara. Ah, brincando de pique-esconde agora. Beleza. As velas se apagam. E o bagulho fica louco. Ah, não, 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 não. Escute, escute. O que eu tenho feito para merecer isso, excepto abrir minha casa e te alimentar? Show, 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 show. Vai-se embora. Eu posso ir? Ok, ok. Eita, mais um puzzle, velho. Pô, de aranha. Ai, meu Deus, ela tá vindo, velho. Eu tenho que ficar se me escondendo? Correr? Por que correr? O esquema é se esconder? Ah, tá. Eu sei que vocês hoje estão tramando algo. Pra onde que eu vou, velho? Desço aqui? Pra onde que eu vou? Não, 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 não. Velho, eu queria muito pegar isso aqui, velho Isso aqui parece lançar chamas Ai, não me vê, não me vê, não me vê, não me vê, não me vê Não me vê Ok É, né Que ordem nesse congoro Vai embora, velho Isso, vai Caputinho vaza É, você quer abrir o nosso coração, isso sim Eu não queria pegar só aquele negócio ali Tem alguma coisa pra eu pegar aqui? Ela tá muito puta, velho Eu dei meu coração E você não fez nada por nós Ah, agora pode, agora dá Beleza Vamos lá, ligeiro Ó, ó Peraí, aí, ó Ok Não Peraí, peraí Aí, ó Ela só quer me amar, porra Só quer um cafunézinho Opa Ó, scary Jump scare Deu? Ok Ó, ela tava lá atrás, hein Ela não pode aparecer aqui, não Respeitar as leis da, da gravidade A lei de Newton-Meds Nossa, aqui tá muito curto, velho Ok, ok, ok Eu não, eu não Que dão, filha Quem é Jason? Jason, brother Farquhar, três Ai, 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 ai Ah, gente Ai, 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 ai Ok, ok, ok Jason Verhass? Não conheço, não Ok Ok Eu tô indo bem, mano De primeira Que que é isso? What? Dá pra fazer alguma coisa? Onde você acha que você está indo? De morra Oxente Ah, tá Jason do Do Da saia elétrica Tá O que que eu tenho que fazer, Mia? Exatamente O que eu tenho que fazer? Eu nem sei onde ela estava, velho Eu já me perdi tudo Nossa, eu pensei em ter visto alguma coisa, velho Acho que era só o lustre Ai, não me deixa sozinho, não Oh, se você está assistindo aí pelo YouTube Não 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 fico sem entender nada, tá? É, eu fico falando as coisas aqui É por causa do chat Tá ligado? Não estou falando sozinho, não Não sou louco, não Tá? E tem um chat ali E algumas pessoas Interagem comigo Já dá de salvar o jogo, né? Aproveitar que eu estou aqui É, não sou besta Que agora eu estou perdido de novo Eu não sei o que tem que fazer Eu sei que tem aquela parte de fora, né? Que ela estava andando Repá Engraçado é que ela estava numa fita Já ela tinha Gravado aquilo na hora, né? Mano Porque é onde eu tenho que ir Ai, ai Serião, velho Onde Eu tenho Que ir Tudo esse aqui Tá, tá, tá Dá para me ligar Para a polícia, né? Não, né? Ou, será que eu Eu tenho um treco ali De relógio Não dá para colocar aqui? Ah, então Nossa, velho Toda hora eu olho Aquele Treco ali Achando que é alguém Aí, ó Aí, ó É louco? Ó, já sabia Desde o começo eu sabia What? Já abriu? Oh, oh, oh Vamos explorar primeiro aqui Ou a gente dá uma continuidade Ó, a ervinha Aquela boa Pólvora Vamos fazer alguma coisa? Dá nada Eu tenho já pouco espaço no inventário Tenho que guardar essa Essa fita aqui Vamos lá Eu vou pegar essa Eu pego essa chave de novo? Não, por enquanto não Se eu precisar Eu venho aqui e pego Nossa, parece que aqui eu corro mais rápido Dá para dar a volta aqui Aham Tá, aqui está trancado Tem vários bagulhos aqui, velho Aqui tem que apertar alguma coisa Opa O que é isso aqui? Isso aqui é novo para mim Suplementos Pílulas que afetam o sistema nervoso Não podem ser usadas como estão Transforme-as em medicina antes Tem muito barulho esquisito, velho Nessa pão Ah, aqui é outra safe Nice O que é isso? É as moedas lá? Tá, aqui tem uma seringa Ali é uma seringa também E um bilhete Estabilizador Velocidade de carga aumentada Indevidamente Aqui, eu tenho cinco moedas antigas A arma de mão quebrada Tá Ah, meu espaço está insuficiante Por isso que eu não consegui pegar Beleza Esteroides aumenta a vida Ah, tá Então Aqui está, ó Estabilizador Velocidade de carga aumentada Indefinidamente Ah, tá Isso aqui Então é tipo um elemento de RPG Que o aumento Nossa, não sabia que tinha isso não Estabilizador E aí Relaxa a música Reduz o estresse Acelerando a recarga O efeito dura indefinidamente Nice Então vou usar logo Indefinidamente Então Então eu Estou recarregando muito mais rápido agora Ok A arma Deixa eu ver aqui Não, peraí Deixa eu me arrastar isso aqui Ah, beleza Como é que eu jogo pra cima? E esse superior Não entendi Não consigo usar essa arma Pelo jeito não Bom, eu vou guardar ela Dá pra Ah, é porque ela tá quebrada, né? Arma de mão quebrada Essa tá quebrada Mas pode ser consertada Com um kit de reparos Ah Tá Ah Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem um lugar pra colocar fita Oh Tinha outro bagulho aqui Pistola 44 mag Uma moeda antiga Se tivesse mais uma moeda antiga Eu pegava ela É tarde demais para eles Pois é Deixa eu ver aqui as notas Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho Logo vou ficar que nem meus pais É tudo culpa dela Será que devo fugir? Não, não posso Se ela descobrir Eu morro Aquela mulher que estava com ela Mia Sabe de algo Se eu tivesse o soro Poderia me curar Preciso descobrir mais Uhum 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 Que imagem diferente Tá Ok Vamos ver a geladeira aqui É mais normal Que a geladeira é ao lado deles Tá Não tem mais nada aqui Êêêê Só porque eu ia sair? Hã O que que é isso? Deve ser da Zoe Hã Você conseguiu Você é a primeira vez que eu vejo Mãe tão longe Então o que é que você precisa de mim fazer? É isso que vai me ajudar a sair daqui Sim Agora escuta bem, Ethan Minha família e eu Nos corpos estão contaminados Eu não posso deixar a propriedade Se eu sair E o mesmo que eu saia para Mia Tem uma maneira de sair? Nós precisamos de serum É que deve ser O que é que essa coisa é Out do corpo As longas você não é tão longe Deve ser Então onde é? Se eu não fosse Se eu fosse Eu já seria long longe Mas eu tenho a feeling Minha família Has hidden Some inside The old house Somewhere Então se nós Nós conseguirmos Essa coisa I can help Mia E nós podemos Deve ser Out of aqui Right E então eu E eu O que é O que é O que é É near the water Você não pode Missa Alright Eu espero que você Can handle Minha 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 Be careful They'll be Looking Então ela é Filha Ó Esse primeiro Da esquerda É Da esquerda Tipo Pra mim é a direita Né Na câmera ali Mas a esquerda É o O Lucas O segundo É o velhote lá Que eu não lembro agora o nome O terceiro É ela A terceira É a pequenininha Então ela É a Zoe Tá Então ela falou Que a casa velha Fica pro lado da água Alguma coisa assim Né Talvez seja Pra mim vir aqui Ela falou Sobre uma casa Na água Né No lago Sei lá Aqui que a minha Passou Eita Deacho Tem que seguir Todo o trajeto Dela Ó Let's go baby A véia tá por aqui Tá Parece o diagrama De uma espécie De lança-chamas Hum Agora que eu pego Lança-chamas Então pô Tão o tamanho do bicho Véi Sai 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 Nossa Véi Que bicho chato Irmão Essa parte Vai ser embaçada Tô até me coçando Já aqui Tá Eu não sei se eu devo Tá aqui Vai me passar aqui De boa Não Hum Hum Tá Eu não consigo Passar ali Imagino que eu vou Levar muito dano Vamos dar a volta Vou pegar Vou lançar Chamas lá Nossa Véi Está Essa Ela está lá Em cima Não suba Que Ai Dá pra pular Nessa água Não Não dá Não Como é que eu faço Isso Dá pra me vir pra quê Não Ah tá Tá escrito aqui Ó Corre 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 Vai 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 Ai 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 Combustique Combustível sólido Algo sólido Inflamável Que queima Beleza Cadê Ah mas dá pra me usar De qualquer forma Aquele azul Tá Beleza Peguei essa porra O que é isso O que é isso O que é isso Que eu peguei Mas é munição de escopeta Velho Mas não consegui nem pegar Essa escopeta Tá Aqueles bichos ali Eu vou ter que Matar depois Ah tá Aqui é pra usar Gazul Ah Ai 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 Ah não Tem um monte Deixa quieto Deixa quieto Ué Sai Deixa Feio Ah tá Beleza Então eu preciso Daquela manivela Que a gente viu Na fita VHS Uhum Uhum Bico de queimador Eu tenho que lembrar Onde que tinha Aquele negócio Que eu vi com a Mia Ai 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 Tem uma erva Aqui Eu não tenho Nada Não tenho Como guardar Ah Eu queria pegar As ervas Ver que não ia Dar em nada Porque eu não tenho Outro bagulho Lá Tá Vamos lá Eu tenho que voltar Ah Eu tenho que ir ali Ó Beleza Tá Tá bem ali Tá bem ali Não sei Deve tá ali Então eu tenho que passar Pra direita Aqui Olha os gafanhoto Ali Desenvolvimento Sai Sai do meu pé Sai Sai Que ódio Velho Ai Que susto Sai 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 Ai Que agonia Aqui ó Mapa da casa antiga Opa Pera aí Deixa eu ver aqui Aham Eu tenho que vir Aqui ó Nossa Não tem nada aqui Velho Aí aqui tem a O treco Da Da Ó Ah Não acredito Mano Agora que eu Hum Tá Deixa pra lá Depois eu volto Ó Mano Eu preciso Que isso que eu tenho aqui Ah tá Velho O que que eu jogo fora Tem uma mochila aqui Nice Ah Nice 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 Beleza Ganhei uma mochila E um E um treco Pra fazer Treco Esse aqui eu não vou usar ainda Esse aqui dá pra usar Mas eu vou fazer o que Com isso aí aqui Deixa eu ver Combustível Sobre Combustível Para queimador Ah Munição para lançar Lança granadas Queime Uma área ampla No impacto Combustível do queimador Eu vou pegar isso aqui Né Deixa eu guardar Essa foto Guardar Esse aqui também Ah e o A munição de escopeta Que eu não vou usar Ok Deixa eu salvar o game Pegar esse aqui Combinar agora Pra fazer o lanche a chama Cadê o lanche a chama? Esse com esse Dá Esse aqui Olha que alegria Eu vou saindo Queimando Todas essas Bichas aí Esses bichos Cafanhotos Desgranamento Gigante Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer? Ah tá Combinar Aqui Nice Nice Vamos ver Vamos ver Ó Ó Munição pra caramba De pistola Tem uns trequinhos aqui Tem esse suplemento aqui Que eu não sei Ó Cadê o Eu sei Ah não Tá aqui Beleza Ok Eu consigo ver os itens Falando nisso Eu vou usar Quanto tempo? Remédio que agusta o sentido Temporariamente Facilitando a detenção de itens Eu vou usar isso aqui Deixa eu colocar o Ah não Deixa eu chamar Já tá aqui É o 4? É o 4 Ó Botou Vou meter O negócio Velho É o 3 Que é o treco Vou usar Vamos ver Ó Tem um negócio ali Ah Esse é o filho da mãe Que ódio desses bichos Mano Tá Tá Não tem aqui Que isso É lá fora Ó Agora dá pra ver Um monte Um monte de coisa Mano Escondida Aqui ó Mais um Ó uma gasua Eu já posso abrir Eu já posso abrir o treco ali Nossa Nossa É muito bom esse negócio Velho Facilita bastante Aí ó Primeiros socorros Ai Que ódio desses bichos Mano Aqui é o Não Não é não Ai Morre Ó Tem uns treco aqui Nossa velho Ai Mais uma moeda Opa Mas você tá aqui Ó Não 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 Eu quero Algumas respostas Eu sei Eu sei Você está E eu sempre Quero te dizer Mas Eu só Eu só Eu só Eu posso Lembrar um pouco E o resto É só Vá É Isso Tudo bem Você pode Se eu Borde A Borde A A Borde A Borde A Borde A Borde A Borde A A Borde A Borde Ó Estatua Da Aranha Nice Quer dizer Nossa Que pena Ele pegou Ela Pô Aqui não tem Machado Não Queria Machado Oi Puk Deixa eu ver Tá Eu tenho que ir lá Na Na Onde tem Que colocar A aranha Lá Lá Aquele negócio Lá Porque eu preciso Ainda Ei Desgraça O que foi Nossa Que merda Velho Ai Que agonia Mas eu vou Eu vou Tá maluca Eu vou com gostos Ai Nossa Velho Cadê ela Tá Eu tenho que ir lá Pra Pro bagulhete Da 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 Taranto Lá Vai Desgramada Ali Mano Será que eu consigo Enfrentar ela Só pra Só pra Saber Nossa Tá cheio de bicho Mano Ai Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Beleza Dei a volta Didi Mada Faca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê Olha Tá aqui Ó No esquema Cê é louco Ô Ô Ô Tô Voltando a aparecer Deixa eu até me banhar Aqui no Sorin Só os bichos caindo Velho Ai Vai Fica com medo Não Fica com medo Não Tá que eu preciso da chave De esquema Não era aqui A desgramada ainda tá solta Ai Vai Que merda Sai 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 Chave Chave de soro Ah De corvo Oxi O que é aquilo ali Não dá pra me pegar Uma da antiga Mais uma Caraca Não tem espaço Pra Peraí Ai Que bichos chatos Velho Fazer isso aqui Aí Agora eu tenho espaço Pronto Vem cá Vem Vem Toma Toma Desgraçado Vem Ai Nossa Deu até um repio Pô Ele é safe house né Ou não É Salvar O game Guardar as monedas Poxa Não era aqui não Bom que eu voltei Não lembrava dessa erva não Ai Que talhada chata Vem Eu nem sei quantas moedas eu tenho Run forest Run Deixa eu ver quantas moedas eu tenho Quatro Pra me lembrar Isso aqui Que que é isso aqui Opa Esteroides Aumenta a vida máxima O que Indefinidamente Ok E esse aqui É É a É a Meg Muito com esse poder de fogo Esteroides Vamos usar Também tá Nossa A vida máxima Porque eu tô Apertando sem querer Muitas vezes O Botão Vamos lá É Ali Tem Tem ou não tem Pra lá tem Uma Uma área do curvo Mas aqui dentro da casa Também tem Eu vou explorar aqui dentro da casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu não me engano Is in here Cadê Era aqui ou lá embaixo Bom Eu vou explorar de qualquer forma Aqui é o banheiro Aqui não tem nada Ali é a chave da cobra O Júnior falou que ia voltar Nem voltou Mano Tô mal triste Sentindo mal sozinho Caramba Onde que eu tenho que ir Aqui era a chave da cobra ainda Momento exploração Ai não é aqui velho Tem algum outro canto Que eu já fui E pede essa chave Aqui I see É aqui Que é Eu não lembrava Lança granadas Eu não queria achar isso agora Velho Ô projetos incendiais Oi Eu preciso guardar pra pegar Combustível sólido Eu não vou conseguir fazer nada disso De qualquer forma Não até consigo velho Se eu pegar o combustível sólido Eu pegando o combustível sólido Eu já consigo fazer alguma coisa E não tem mais Nada Eu acho que era só essa parte aqui Que tinha o esquema do corvo Que eu falei Beleza Peguei o lança granada Tô com lancha chamas Lancha chamas Vamos lá então É Vão Aí tá uma musiquinha Querendo dizer pra você Você tá lascado meu irmão A véia tá surta Nossa velho Eu não esperava Eu não esperava Mano Caralho Que que eu faço agora Nossa velha Nossa velha Caraca ela não morre velho Beleza Ela vazou Ué Tá então Acho que eu tenho um tempinho Vai 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 Queima Queima Tempo Ah ela caiu Não agora eu vou lascar com ela velho Ué Vai conseguir pegar esse negócio dela Ai Tá tá dando Deixa quieto Que susto velho Caraca meu irmão Nossa Não sei como minha avó Que tá Que tá aqui do lado Do quarto Não Não vem me socorrer Do grito que eu dei velho Meu pai Eu vim seco aqui ó Ah gavetinha mano Ó Vou lutear Vem a desgraçada Parece do nada Literalmente Ela não tava nem aqui assim Tipo Ela só veio com tudo Pop up Ah Zoe Ah Quer dizer Ela A Zoe que escreveu né Você tentou subir pro segundo andar de novo Não foi? E achou que eu não ia notar Ah Ou ela Ou é Alguém falando pra Zoe Tá Mesmo depois do que aconteceu com Evelyn Você continua falando sobre algum remédio estranho E o que você está tramando com o meu altar É melhor manter esses dedos grudentos longe dele Ninguém toca no meu altar sagrado Ah Acha que seu pai e eu somos idiotas Sua criança mimada e patética Queria que você nunca tivesse nascido Patética e mesmo assim Sempre nos desprezando E E Tentando Deixar nossa casa Depois de tudo que fizemos Por você Patética 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 Se você sequer Tocar no meu altar Vou cortar seu peito E servir a saldo Caralho Então era para Zoe É Dia 2 Para Zoe Safe House Não Ah velho Sério Target adquirido Nossa velha Sobre soro série Os seguintes itens Poderão sintetizar soro 1 série D Nervo craniano 2 série D Nervo periférico Acho que é isso Espera aí Vamos ver Bem Você encontrou um serum? Eu acabo de fazer com a sua mãe e ela F*** Bugs Eu gostaria que você pudesse me avisar Desculpe sobre isso O que é o serum? Eu não encontrei nenhum Mas eu descobri que precisamos fazer Uma cabeça Uma cabeça D-series E um braço Isso não pode ser certo A cabeça? Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar Você tem? Eu não sei se tem uma braço Mas eu não sei se tem uma braço Mas você tem que buscar a sua mãe? Não, ainda não Eu ainda preciso ver o segundo Pelo aqui Ok Veja Me encontre no trailer Se você encontrar Encontrar ela no trailer Que estranho Tá, quer um corta caminho Que me leva lá? Boneca de voodoo, velho What the f*** Parece um diário Isso aqui 11 de outubro Meus ouvidos uniram o dia todo E não consegui dormir Desde que a criança apareceu É como o Zoe diz Tem alguma coisa estranha Com a criança E a mulher Que Ela trouxe junto 15 de outubro Passado 4 dias? É Estou vendo coisas Ouvindo coisas Não paro de sentir náuseas Fui ver o médico Da cidade E ele tirou um raio-x O que está acontecendo comigo? 23 de outubro Passado 8 dias A criança Me deu um presente Outubro Sem dia Ah não Sem dia não A criança me deu um presente Acredito que seja isso Pelo menos Coloquei o presente Na sala secreta Bem nos fundos Do segundo andar Onde ninguém vai achar Aquele braço É um sinal De confiança Da criança Aquele braço Vai nos trazer Felicidade E qualquer um Que corromper Essa felicidade Não vou deixar viver Ah então O braço Tá na onde? Bem nos fundos Do segundo andar Onde ninguém vai achar É isso Né E falando nisso Eu preciso Olhar bem os cantos Porque Aparentemente Em alguma lareira Algum lugar assim Vai ter Vai ter o loot lá Mano Agora eu tô morrendo de medo Desses cantinhos Moral Eu não peguei Eu preciso Voltar lá Pra pegar Mas eu não tenho Nem espaço Que ótimo Vou tentar voltar tudo Entrar numa sala Uma safe house E guardar alguns itens Que acho que por agora Eu não vou precisar Eu achei que eu ia ter Uma safe house Aqui What the fuck Ela conseguiu fugir Ela conseguiu fugir Depois desse susto Eu vou dar Vou dar uma pausa Nesse jogo Vamos lá No safe house Ficar de boa Salvar o game Eu preciso guardar Algumas coisas né O que vai pegar lá mesmo? É só um negócio lá Mas beleza E é isso velho Eu vou salvar o game aqui E vou sair desse jogo Porque É passado Pra você que tá assistindo No YouTube Muito obrigado Pela sua presença aí É nóis Eu vou continuar aqui Vou jogar uma outra coisinha Sem me acompanhar aí Na Twitch Tá na descrição Beleza? E é nóis Boa